A Cordeira do Céu Temos que salvar as crianças Temos que tirar Temos que se sair de ele Tem que revelar As horas da manhã Tem que acabar Essa é a hora Para o exército de mim Esse oeste Ode e Margar Neste oeste Ode e Margar Oge Cede Temos que salvar Registro Ode e Margar Ode e Margar Neste oeste Ode e Margar É necessário que Deus tenha o seu mar Eu te sento no lado Não combater as regras e lixas Vamos recortar o seu mar É necessário que Deus tenha o seu mar É necessário que Deus tenha o seu mar Procurso que Deus tenha o seu mar Chega de errar, que Deus tenha o seu mar A necessidade do meu Deus A natureza do céu Temos que tomar a ciência Temos que tirar Se vai viver Temos que tomar A toque, a guerra Vem, agora, sé, agora A necessidade do meu Deus É necessário que Deus tenha o seu mar Para dematear No destino ao povo O dos santos ocorrentes Para dematear O destino ao povo Que Deus tenha o seu mar É necessário que Deus tenha o seu mar Vem, se adoece O planeta é pra trás O instituto eu vou Tanto por você Exército de Deus Venha no salto Nada